Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos almoçar, olha a hora do almoço, almoço, isso aqui é sobremesa, uvas passas, ó, uvas passas, não é não, é ameixa seca, brincadeirinha, ameixa seca, ó, é bom, consumir ameixa seca, para digestão, agora quem já tem estômago solto, não vai fazer isso não, né, só para quem tem o organismo seguro que pode fazer, também, eu cozinhei mamão verde, e peito de frango, vamos ver como é que ficou, ó, mamão verde, e peito de frango, ameixa seca, como eu disse, tem que comer, se você tem condição, se o seu organismo é fechadinho, né, se você tem problemas, aí não dá, olha aqui, peito de frango, olha aí, ó, ó, ó o mamão, e o peito de frango, hoje eu vou comer arroz não, só, peito de frango, e o mamão, e o mamão, e o peito de frango, e o mamão, e o peito, saiu do fogo agora, eu fiz tudo junto em panela de frango, Então, vamos ver aqui, vamos ver como é que ficou, vamos lá, vamos ver primeiro o mamão, ver como ficou, né? O peito de frango, ele tinha um pouquinho, as casquinhas, casquinha não, essa pele, pele eu tiro fora, não como pele, sei lá, ó, não como porque eu ouvi falar que não é bom, já li sobre isso, porque a pele tem muita gordura, então eu evito, evito, ó, aí o mamão verde, ficou legal, bom mesmo, aqui é o peito de frango, olha como é que tá, macio, ó, Eu comprei esse peito de frango, eu acho que estava a 5 reais e 50, uma coisa assim, 5 reais e alguma coisa, né? Muito bom! Mamão verde Muito gostoso esse mamão verde Eu ganhei de um amigo meu chamado Bento, Bento Menegheli, meu amigo, Que mora em São Vicente, né, Bento? Um abraço pra você e família aí, em São Vicente, Bento, tá bom? Então tá aí, ó, peito de frango, ameixa seca, E mamão verde E mamão verde E mamão verde Salão A paz de Cristo Jesus pra você E acessa o blog É Porterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel da Rádio E o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Salão, salão E o canal no YouTube 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 E o canal no YouTube